Pedro, Pedro, tu me amas O galo canta Porque tu choras Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim nada podes fazer Esqueceu pelo da cruz Eu sinto a sua angústia Sua miséria, sua dor Eu te amo porque tu choras Pedro, Pedro, tu me amas O galo canta Porque tu choras Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim nada podes fazer Pedro, Pedro, sem mim Nada podes fazer Nada, 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 nada Sem mim, Pedro, Jesus Sem mim, o Cristo Nada podes fazer Esqueceu, Pedro Eu sinto a sua angústia Sua miséria, sua dor Eu te amo Eu te amo Porque tu choras Pedro, Pedro, tu me amas O galo canta O galo canta Porque tu choras Eu te amo Legenda por Sônia Ruberti